O Balanço Geral nos Bairros, edição de número 151, foi um sucesso e entregou prêmios para cinco sortudos, que vão começar uma nova vida a partir de agora. Imagina você lá no Balanço Geral nos Bairros, lotado, com milhares de pessoas, todas na expectativa de ganhar um prêmio. Daí você ouve seu nome em alto e bom som. Imagina só a felicidade de ser uma das cinco pessoas premiadas que vão levar para casa, não só a realização de um sonho, não só um grande prêmio, mas também a possibilidade de mudar de vida para todos sempre. Vamos conhecer quem foram os cinco grandes vencedores da última edição? E quem levou o primeiro prêmio foi o Agnaldo Moraes, e ele tinha certeza que ganharia o caminhão da construção da Irmão Soares. No dia que o Luares anunciou que ia ter o Balanço Geral no Guanabara, aí eu já comecei a colocar na presença de Deus. Eu falei, Senhor, então no dia eu vou lá ganhar meu caminhão de prêmio. Falou com Deus, mas fez sua parte também, né? Quantos cupons você preencheu? Peguei nove cuponzinhos, a menina lá em cima me passou nove cupons, né? E fui, voltei no meu serviço lá no Agente T1 Ponto, preenchi e voltei lá e já tinha recolhido a unha, né? Aí a menina foi e pegou para mim e colocou lá dentro. Agora vai terminar uma reforma que já tinha começado em casa. A gente vai fazer uma pintura, né? Reformar nossas pinturas. A gente está querendo colocar uma reforma no outro piso, né? E também as portas, né? A gente precisa. Vai ficar mais bonita a sua casa. Em nome de Jesus, né? Até em tanto, se a gente acabar na reforma, eu não sei se a Record vai lá fazer uma filmagem, não sei. E se puder ir, vai ser ótimo. A gente mostrar o que a gente fez com o benefício que a gente ganhou. É uma família que foi com o objetivo certo para essa edição do Balanço Geral. Trouxeram o objetivo, né? Que graças a Deus realizaram o sonho. Então aí agora escolhendo os produtos, a gente fica feliz. E mais uma vez o Hermão Soares está participando dessa realização de mais um sonho junto ao Balanço Geral. A Andréa da Rocha ficou muito feliz por ser premiada com uma bolsa de estudos EAD da Uni Evangélica. Eu fiquei muito feliz, né? Porque eu não estava esperando, né? Muito cupom lá, né? Foi Deus mesmo. Para nós é uma satisfação. E melhor ainda é porque vai de encontro a função social da Uni Evangélica, que é uma instituição filantrópica, mas ao mesmo tempo que tem uma confissionalidade muito forte, né? E você transformar uma vida através do conhecimento é algo divino. Outra sorteada foi a Eliane Serafins. Ela já chegou na Enxovais Bem-me-quer, pegando tudo o que tinha direito. Peguei vários lençóis, várias toalhas, toalha para a praia, roupa infantil, cama. Coisa demais, cobreleitos, tem mais coisa para pegar. Capa de sofá, tapete, edredom. E ainda vai sobrar dinheiro. Tomara. Me diz uma coisa aqui, você vai sempre ao Balanço Geral? Foi a primeira vez? Vou sempre. Estou indo sempre. Primeira vez que ganho? Primeira vez que ganho. Para nós aqui da Bem-me-quer é uma satisfação muito grande dar esse enxoval dos sonhos, né? O ganhador ele leva para casa 6 mil reais em enxoval, Jaqueline. Então assim, ela vai poder renovar o enxoval da casa dela. Igual ela mesmo comentou, né? Ela teve o enxoval quando ela casou há 18 anos atrás. Agora ela poder renovar toalhas, cortinas, jogo de cama, tapete, tudo de enxoval da casa dela. Para nós da Bem-me-quer é uma satisfação muito grande. Agradeço a todos vocês e no próximo participem, porque vocês podem ser os próximos ganhadores. A ganhadora do show de prêmios da Nacional G3 foi a Luísa Esteves. Ela aproveitou que o evento era perto da casa dela e decidiu prestigiar o Balanço Geral nos bairros pela primeira vez. Foi maravilhoso, muita gente. Foi bom, fiquei surpresa. Do nada falou o seu nome. Do nada. Como é que ficou o coração na hora? Chorei o tempo todo. O tempo todo chorando. Realmente é um prazer aqui para a Nacional G3 poder oferecer, né? Dar esse presente, tanto para os nossos clientes como para as pessoas que estão lá naquele momento. Então realmente é um prazer aqui para a gente poder ajudar de alguma forma. Vanessa Lima é confeiteira e cliente do supermercado Estático. Ela estava confiante que esse prêmio sairia para ela. Uma surpresa muito grande. Mas eu já fui sabendo que eu ia ganhar. É, como assim? Foi assim, saiu o encaminhamento da minha filha para lá, para o Hospital de Olhos, que ia estar lá, itinerante. E eu já senti no coração que eu ia ganhar. Então eu já peguei os cupons aqui na rede Tatico mesmo e fui, preenchi lá na hora. E eu já fiquei com a certeza que eu ia ganhar. E aí falou o seu nome? Falou o meu nome. E aí? E eu saí desesperada. Uma alegria muito grande. Foi premiado, né? Olha, participe. Nós temos ainda dois balanços geral até no final do ano, né? Nesse ano de 2023. E você pode ser o próximo ganhador. Confira, né? Venha aqui na loja do Tatico. Pegue o cupom. Esteja presente lá. E você pode ser o próximo ganhador de um ano de compras grátis da rede Tatico. O balanço geral nos bairros mostrou mais uma vez o compromisso com o povo. Promovendo alegria, diversão, oportunidades únicas para os telespectadores, além de prêmios inesquecíveis. E você pode ser o próximo ganhador de um ano de compras.